Põe em frente Olha atrás Coração que sente Já não é capaz Sentir De outra maneira Ir Há quem não me queira Vou sair daqui Mergulhar num lugar Muita raiva extinguir E a paz encontrar Mas onde está esse lugar? Onde o posso encontrar? Duvidas Que fazem parar Uma mistura De sentimentos Que é muito dura Em alguns momentos Sentir De outra maneira Ir Passar uma fronteira Em alguns momentos De outra maneira De outra maneira De outra maneira De outra maneira Eram Mas onde está Eram 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 Vou sair daqui, mergulhar num lugar Onde a raiva estrigue e a paz encontrar Mas onde está esse lugar? Onde posso encontrar? Duvidas que fazem parar Mas onde está esse lugar? Onde posso encontrar? Duvidas que fazem parar Duvidas que fazem parar